Aqui no 49 Summit eu estou tendo a honra de conversar com uma das maiores palestrantes do Brasil, Leila Navarro. Obrigado por nos atender, Leila. Imagina, o prazer é meu, que bom. Primeira vez aqui em Campos Novos? Em Campos Novos é a primeira vez, em Santa Catarina já vim várias vezes, mas em Campos Novos é a primeira vez. E trazendo uma visão para quem está aqui hoje, muito, de que a vida pode ser melhor do que nós temos agora. Podemos ir adiante? Eu quero falar de futuro, eu estou voltando da China. Certo. E eu estou voltando, eu digo assim, eu fui para o futuro e voltei. Então eu vim aqui contar o que está acontecendo lá, para as pessoas não terem nada de preparado. E quando você está preparado, você não se assusta, você vai se preparando um pouco, vai vendo como você vai receber gente na sua casa, você vai ver quantos pratos você precisa, quantas cadeiras você precisa, você vai ajeitando as coisas. Sim. E nós estamos tendo esse tempo de poder ajeitar as coisas, vendo países que já estão muito mais desenvolvidos que a gente, em termos de tecnologia, porque a tecnologia, ela não vai voltar para trás, ela só vai ir para frente. Então se as pessoas não abraçarem a tecnologia, elas vão ficar para trás. Muita gente diz que a tecnologia veio para prejudicar um pouco a nossa cabeça, trazer mais depressão, mais conflitos. Como é que você vê isso? Eu acho que todas as épocas em que teve uma grande mudança na humanidade, quando veio o carro, quando veio o vapor, quando veio a eletricidade, imagina, eu estava vendo quando veio a geladeira, tinha a cozinheira que falava assim, agora vai acabar com o meu trabalho, porque se a comida vai ser conservada, eu não vou precisar que eu cozinhe todo dia. Gente, se a comida vai ser conservada, aí que é bom que você cozinha, vai ter mais coisa para você fazer, vai poder... Mas a pessoa vê o que limita, porque ela vê o que ela era, ela olha para o passado. Então ela fica comparando ao que era, em vez de se abrir, vê o que pode ser, né? Então nós podemos, nós temos um fenômeno muito especial, pode ser muitas coisas. Eu estou voltando com três tendências muito grandes da China, que uma é a robótica. Robô, robô, em todos os setores, e robô não é só humanoides, são robôs, são aparelhos que varrem, que limpam o vidro, que fazem coisas que o homem não precisa fazer, subir num telhado, talvez ir dentro de um poço, ir numa caverna. Então robôs. A outra coisa são os humanos digitais. Eu fiquei impressionada com os humanos digitais, que é uma coisa que está acontecendo lá, e eu falei aí na palestra, porque é uma coisa importante, talvez, pode ser que demore um pouco no Brasil, mas eu acho que é uma questão de a gente ver. Você mesmo podia usar no seu negócio e o humano digital. E a outra coisa, eu me esqueci agora, mas daí a pessoa... A pessoa me segue lá e veja. Mas enfim, eu estou trazendo essas novidades de lá, porque a inteligência artificial está falando com a gente o tempo inteiro em todos os setores. Mas a essência continua sendo e continuará sempre sendo o ser humano, né? Porque tudo é para o ser humano. Para o ser humano está melhor, poder viver melhor. Tudo é para dar mais qualidade de vida ao ser humano. Não é para piorar a nossa vida. Ninguém está construindo alguma coisa para prejudicar. A ideia é melhorar. Só que tudo que é feito pode ser usado em uma ferramenta, pode ser usado por bem e por mal. Mas quem faz usar para o bem e por mal não é a máquina. A máquina é neutra. Quem usa a máquina errada é o ser humano. Então, como qualquer coisa na vida, pode ser usado por bem e por mal. Então, isso aí é uma fantasia. Parece uma coisa meio infantil, né? Nós estamos lidando com uma tecnologia. Sim. Como quando veio a internet? Me conta uma coisa. Aqui na sua região, quando veio os sites, quantas pessoas até hoje nem tem site? Mas não precisa. Para que site? O que é isso? E-commerce. Não precisa. Para que e-commerce? Gente, daí quando vai ficando para trás, quando vem uma pandemia, fala, meu Deus, o que eu fiz? Sim. Assim, é a nova era e não temos como. Vamos ser atropelados se a gente não olhar para frente, né? Você mesmo é um case, né? Porque você começou a fazer alguma coisa virtual, né? Numa época em que as pessoas queriam papel, né? Sim, sim. E hoje você vê onde que você está e como que você foi educando a população. Que as pessoas hoje vão lá, vão ver o que está acontecendo. Então, assim, as pessoas vão percebendo que tem uma facilidade atrás de tudo isso. Para a nossa vida ficar melhor. Ficar melhor. Leila, 20 anos. 25 anos. 25 anos trabalhando com palestras motivacionais. Sim, eu chamo de atitudinais. Eu sou um incômodo. Eu quero incomodar as pessoas. Eu quero que elas saiam de lá para falar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Eu tenho insights, entendeu? Porque justamente quando você vem em um evento como esse, você tem que levar alguma coisa que te provoque, que te abra, né? Como uma viagem. Aqui é um evento experiencial. E a experiência é essa. Quando você convém com uma pessoa que conta casos, conta histórias, conta viagem, conta case, e fala, nossa, mas tem a ver como é que eu não pensei nisso antes. Quando o cara fala, como é que eu não pensei nisso antes, gente, valeu, né? A vida é além, né? Daquilo que está no dia a dia. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Muito sucesso ainda na sua caminhada. Muito obrigada.